Fala galera, meu nome é Bruno Boss e vamos começar mais um vídeo nesse canal. Bom, e hoje a parada vai ser um pouco diferente, a gente vai... eu trabalho como produtor musical também e como esse canal é livre, a gente pode postar tudo, eu sou guitarrista, eu posto coisas sobre guitarras, mas o canal é livre, a gente vai postar tudo sobre música e hoje vou começar a gravar uma música que eu já fiz uma pré-produção aqui e no decorrer dos dias desse canal vou postar bastante coisa sobre produção musical, tanto gravando o instrumento, fazendo as pré-produções, os arranjos, a mixagem, a masterização, também vou postar muita coisa desses assuntos nesse canal também. E hoje a gente vai gravar uma bateria de uma música que eu estou produzindo, a pré já está feita, uma guia com voz e violão e a gente vai gravar a batera, vou arrumar a sala aqui, daqui a pouco a batera está chegando, então eu aproveitei a oportunidade e vou mostrar um pouquinho do dia aí de um músico no estúdio, beleza? Vamos começar pela bateria. Passei os cabos aqui agora, já pluguei nos microfones, já testei o sinal para ver se está chegando tudo direitinho, mas para a batera ficar montada mesmo, tem que esperar o batera chegar, para ele organizar do jeito que ele gosta de tocar, aí a gente coloca os microfones no lugar e passa o som, beleza? E vai começar a gravar? Vai, mas eu vou falar que a gente vai falar que eu fiz uma coisa aqui, aí ficou coisado aí eu... Não, agora começando a minha série de... Começando a coisa aqui. Já. Vai. E voltamos aqui agora, o batera chegou, o batera de hoje é o famosíssimo Juninho Segala, a gente vai montar aqui para passar o som. Boa noite, Eduardo. Yes! O que você vai pegar o meu prato na minha cara? Um ataque? É verdade. Caralho, fodeu. E aí E aí O que você vai pegar o meu prato na minha cara? E aí 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 Voltamos Voltamos aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, a gente toca junto há muito tempo e eu vou falar porque não tá falando nada e tá com medo Então, a gente trabalha junto, a gente trabalha junto, a gente tem uns 10 anos, entendeu, por aí e tal Na verdade, tem mais aqui, a gente não quer ficar alongando, porque 10 é um número bom, né 10 é bom E se a gente falar que tem mais, parece que a gente é muito velho É, porque a gente não tá ficando velho pra caralho, mas toma aí, é, desador Mas enfim, né Então, a gente trabalha junto já tem um tempo, é, graças a Deus, né Já dei aula aqui, né, pra music, foi muito bom, foi um período muito legal, que eu aprendi muito também Pra ele foi muito legal É Pera que foi não, tá, mano Pra ele também E é isso aí, vamos falar de gravação Eu gravo, gravando, entendeu Não, graças a Deus, é, é importante a gente saber ler, saber estudar, entendeu Por quê? Porque o estudo é fundamental, porque daí o que acontece Exemplo, eu, né, cheguei aqui, o Brunão já tinha aqui, ó, tudo escrevidinho Olha que coisa linda Profissional, né Chegou aqui, já tinha tudo escrevidão, é, eu só vou lá, tem umas rabiscadas Colocando um tatu-tum ali, tatu-tá Enfim E aí, normalmente eu gravo com um set simples mesmo e tal Não gosto muito de tratação Porque também eu sou pobre, não tem muita coisa que tenha isso aqui Usamos uma bateria RMV hoje, uma caixa Mapex Isso E os microfones que todo mundo conhece A CM57 Isso Os microfones da Shure, da AKG Ficou um puta tempo legal, vocês vão ouvir um pedacinho aí depois Que logo, logo vai estar aí disponível pra vocês E é isso aí, galera, meu nome é Juninho Segala Entendeu? Me segue também lá no Instagram e tal Hoje, Deus tenha abençoado também Eu também trabalho com trilha, que o Bruno também trabalha comigo A gente faz trilhas sonoras Aí a gente grava muita coisa, véi Desde samba, a gente grava pop Ele fica doido que eu chego aqui e vamos tocar Ele fala, tocar o quê? Eu falei, não sei, vamos tocar Mas é isso aí E mano, vamos lá Curte a gente Curte também o canal do Brunão Diga o seu canal, Brunão Se inscreve aí, é Bruno Borso Vamos pra cima, entendeu? Também nem esquece de curtir também a página da FB Music lá no Face Esteja conosco Porque conosco não tem rosco Conosco não tem frescura Mas é que nem curva de rio Vamos pegar o X Pra quem não sabe É isso aí Obrigado, Brunão É nóis Vamos pra cima Mais uma E até a próxima Depois a gente vai gravando violão Baixo, sanfona Já que os caras que vêm aí é pressão E aí vai, beleza? Valeu E até o próximo vídeo Fica com Deus Tchau